Galerinha, eu acabei de chegar da escola, eu me troquei e eu estou lanchando Oi, as crianças estão reclamando que você não fala mais olá galerinha É? É Oi gente, vocês reclamam quando eu não falo mais olá galerinha? Então fala E as vezes vocês reclamam do volume que eu falo alto, porque meu olá galerinha sempre foi bem alto Então quem está com saudade do olá galerinha vai ficar com saudade Vai ficar não Olá galerinha Bem alto Fazendo os primeiros vídeos do canal que falavam Olá galerinha Bem alto E o vlog de hoje E o vídeo de hoje é mais um Desculpa É mais um Baladinha Porque você apaga e acende a luz mãe Aí vai Tá bom, não vai queimar Foi? Ai, eu perdi Então Começamos mais um bebê da Duda Já estou comendo Como eu já estava comendo E eu estava com muita fome Já tem uma mordida E o meu tadinho Você acabou de chegar da escola E o que você fez hoje de novo na escola Você ainda não tinha feito O que? Aula de música Galerinha, eu fiz aula de música Eu toquei violino Foi super legal Pergunta se eles tocam alguma coisa Galerinha, na sua escola você tem aula de música? Ou faz algum curso É, ou faz algum curso de música Ou mesmo não tendo aula de música na sua escola Ou você não fazendo curso Se você sabe tocar algum instrumento Comenta aqui qual instrumento você sabe tocar Se na sua escola tem aula de música Ou se você faz um curso de música Comenta aqui que eu quero saber Agora eu vou comer E depois eu falo muito com vocês Mais uma vez Olha onde está a louca do slime Brincando de slime Chegou da escola Lanchou Trocou de roupa E Partiu o varando brincar de slime O que essa pá está fazendo no meio da varanda? Pá 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 de lixo Atrás de você No meio da varanda É porque eu estou brincando Com a pá? Não É um microfone É um microfone? Não tem nada a ver Mas é Então canta ali uma música Para a gente ver se você sabe cantar Apresentando Pera aí Deixa eu Traer mais aqui Deixa eu parar o som aqui Isso Deixa eu tirar o som do TV também Pera aí Pronto, galerinha Já desligamos os sons Apresentando Eduarda Ferrão Cantora É Ah É bailarina também Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei teu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Troquei balas e mariolas Roubei as flores pelo meu jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele vai ser Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Não cola De novo Vai Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o teu retrato no meu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração Calado Deu pra ver se cola Corro o meu desenho no teu Pra ver se cola Eduarda Depois dessa apresentação Vem comigo nessa dança Você está no paredão Para ser eliminada É minha filha Tá brava Você como cantora Só de novo Não Tá Só um trechinho Vai Vamos ver se a gente tira Agora eu vou cantar melhor Galerinha Vamos ver se a gente tira Duda do paredão Agora eu vou cantar E dançar melhor Põe aqui nos comentários Se vocês vão tirar Duda do paredão Ou se vão deixar Duda no paredão Ah Vai Qual a música? A Mema Então vai de novo A Mema Vai Mema Vai Entre borrachas E apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome Com várias cores No livro que ele me emprestou Troquei mil balas E mariolas Roubei as flores Tantas do jardim Eu faço tudo Na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Qual o teu desenho Qual o teu retrato no meu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração Cala no teu Pra ver se cala Qual o teu desenho No meu Pra ver se cala Galerinha Eu acho que a Duda Saiu do paredão Qual o teu retrato no meu E me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração Cala no teu Na escola Voltou pro paredão Galerinha Ela voltou pro paredão Já põe ele E nem que nada Mentira Mentira Põe aqui nos comentários Se você acha que a Duda Voltou pro paredão Ou se a Duda Não está no paredão Olha Eu tenho que cantar Uma música pra vocês Que lá em Cabo Frio Eu fiz Olha Tem até coreografia Minha mesmo Ó Vai Pequeninos Unidos Jamais serão vencidos Nem pelas ondas Grande Nem pelas ondas Pequenas Pequeninos Unidos Jamais serão vencidos O porquê O abaixo Porque se vier uma onda Eu abaixo E levanto Gostaram? Linda Nossa Pequeninos Unidos Jamais serão vencidos Gente E por que assim? Pra representar uma onda grande E assim uma onda pequena Lindo Maravilhoso Tudo a ver Tudo Ó Onde você vai? Volta aqui Pra fugir Lindo Então tá bom Deixa eu desligar Coitada Deixa eu cantar em inglês Meu Deus Inglês Não faz isso não Olha Eu vou cantar Pequeninos Unidos Então vai Oi Se não Já Essa é a minha próxima música Eu vou cantar em inglês Eu vou cantar em inglês Jesus Eu vou cantar em inglês Eu vou cantar em inglês Mas o que você fala em inglês? Além de Oi Oi Peter Oi Peter Goodbye Bye Bye Hi Hello Nossa Quantas palavras Não Mas ela tá estudando em inglês Isso aqui é o que? Yellow Yellow Wat the fuck Peque water Meu ninguém Meu guess Como era inglês? colours Não sei Subtiny Violet Violet É Arrasou Mas a Duda tá estudando em inglês 44 Agora isso é sério E ela vai aprender a falar em inglês Né Dudu Sim Você É Começou Ih Ok Quatro Allan Dois ela chega de besteira, eu quero muita besteira para uma noite só daqui a pouco a gente volta o Ano entra lá para fazer o bebê de casa que você ainda não fez agora é hora da galera fazer o bebê de casa depois ela volta tchau olha que menina estudiosa e concentrada fazendo tarefa de casa que linda não está muito contente mas está fazendo galerinha nossa escola é assim também todo dia tem tarefa de casa porque a Dudu não está gostando muito não todo dia ela tem duas, três tarefas de casa hoje eu tenho eu teria só essa mas aí eu não consegui terminar o o bebê da sala de aula então tem a tarefa de aula também para você terminar que legal que chato então vamos que vamos estudar sem atrapalhar a Duda então galerinha eu vou parar de filmar e vou lá ajudar a Duda porque com a tarefa de casa não podemos atrapalhar temos que nos concentrar e a Duda não está nada concentrada estou desenhando então tchau galerinha até daqui a pouco beijo galerinha com a comida de princesa gente se você comer uma lasanha toda menina é uma princesa tá então todas as meninas são princesais ela é uma princesa não elas são princesais ó meu copinho diz isso olha são várias abelinhas e está escrito princess não dá para vocês verem mas olha está escrito princess galerinha olha como ainda está chovendo muito aqui no rio está friozinho eu fiquei com o perno deixei tudo dormindo aí um pouco mas agora eu vou acordar ela que já são 11 horas da manhã bom dia meu amor bom dia meu bebê bom dia bom dia bom dia bom dia começa com alegria bom dia começa com amor bom dia minha bebê bom dia minha bebê bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia começa com alegria bom dia começa com amor bom dia minha bebê bom dia minha bebê bom dia bom dia bom dia bom dia Hoje ela deu bom dia, galerinha Que coisa mais bonitinha De mãe Que coisa mais lindinha Filha, sabe que horas tem? 11 horas da manhã Tá chovendo Lá fora E eu vim te acordar porque Você tem que levantar que daqui a pouco já tem que tomar banho pra escola Você começa a se arrumar pra escola 11h30 São 11h, você tem meia hora Nossa, que sono é esse, galerinha Vamos levantar Comer alguma coisa Porque você não vai comer nada Porque Você tem que almoçar pra ir pra escola Faço comer então Só tomar um tadinho Só tomar um tadinho Tá bom? Putsche Ai meu Deus, sou louço Meu Deus, tô com soluço Ai, soluço Galerinha, acabamos de descobrir Que a Duda tem dever de inglês pra fazer E ela não fez São 11h da manhã 11h30 A Duda tem que Começar a se arrumar pra ir pra escola E agora? Vai levar dever sem fazer? Não! Corre! Levanta da cama! Vamos fazer esse dever? E aí, eu sei inglês? Não, eu não sei direito A Duda sabe? Está aprendendo Cadê o papai? Papai! Volta do trabalho Pra você ajudar Cadê o capitão papai? Gente, porque aqui em casa Eu tô aprendendo inglês A mãe não sabe inglês E o papai sabe Aí a Duda deixou pra fazer O dever de inglês com o papai Só que ontem o papai chegou muito tarde do trabalho Porque ele teve que fazer algumas coisas lá E ficou até mais tarde E a Duda esqueceu Quando o papai chegou A Duda brincou um pouquinho com o papai Viemos dormir E a Duda esqueceu de fazer o dever E eu também esqueci Agora que eu vim acordar Duda, Duda Teve dever de inglês? Ela... Mãe, teve? Então vamos correr porque a gente tá atrasada Vamos, tchau Tchau, galerinha Tchau, vamos fazer o dever de inglês Não! Se você sabe inglês Vem ajudar a gente, galerinha Corre aqui pra casa Galerinha, a Duda já tomou todinho Está com o livro de inglês aqui Fazendo Aí eu tô na cozinha Terminando de botar o almoço no fogo Duda, você fez o dever? Fiz, mãe Falei, tem certeza, Duda? Tão rápido assim Você entendeu? Não, não entendi nada Falei, como é que você fez? Eu fiz sem entender Como você faz o inglês? Sem entender Pera Eu falei, mãe, já acabei Ela, como é que já acabei? Aí ela, você entendeu? Eu, não, mas eu fiz Você também é como a Duda? Você faz um dever sem entender? Mas olha, essa parte de baixo Eu entendi Porque aqui, olha, eu sei Porque eu estudei na escola Ah, então lê aí, por favor O que que tá escrito? Não Por quê? Porque eu vou passar vergonha Não, mas ontem você cantou em inglês Viu como a Duda arrasa em inglês? Big Big Big, big é grande Ah, ontem No videozinho de ontem Do almoço da princesa Nós lendo os comentários Achamos um comentário De uma charada a Duda Também chamada Duda Eu só não lembro Eu só não lembro o sobrenome dela Acho que era Costa Não lembro Era Duda também E ela falou Duda, você poderia inverter o nome Do seu Big Brother Em vez de ser Big Brother da Duda Seria Big B da Duda Porque B é a abelha Big B da Duda Olha que legal, galerinha Boa ideia, né? Continuaria sendo BBB BBD Mas seria o Big B da Duda As abelhinhas da Duda Gente, olha o que eu fiz Eu não sei se tá certo Mas eu fiz, né? Vou levar o dever feito Certo ou errado Eu não sei Mas tá feito Não, mas a tia As tias lá da escola Ela corrigiu no quadro Na minha escola antiga Não corrigia no quadro Você fazia o dever inteiro Em casa Né, mãe? Isso, e a professora Pegava o caderno Pra corrigir, né? Sim Já aqui Eles corrigem no quadro Então você mesmo Corrige Isso eu achei legal Agora eu já tô pronta Pronta não É que meu cabelo Tá desorganizado Tá bem fininho Mas já coloquei O uniforme O tênis A saia E hoje É dia de natação No meu colégio Porque no meu colégio Tem educação física E natação Hoje a natação é das meninas Porque é separado A natação das meninas E dos meninos Quando as meninas fazem natação Os meninos estão na educação física Quando os meninos Quantos meninos estão na natação As meninas fazem educação física Então eu achei isso bem legal Aí Eu vou mostrar pra vocês A bolsinha que eu tô levando Peraí Prontinho Voltou pra cá Então olha Aqui Tá escrito Eduardo Ferrão Também Eita Eu vou Aqui a minha escova Ó Também tá escrito Eduardo Ferrão Com a carinha Porque esse é o símbolo De Eduardo Ferrão Na mãe E aqui Olha Tá o meu óculos E aqui tem um saco Pra eu guardar O que eu precisar Gente É isso Que tem aqui dentro Eu quero perguntar a vocês Se na escola de vocês Tem natação Tem educação física Alguma coisa assim Alguma atividade extra É Alguma atividade extra Assim E se vocês levam na mochila Ou levam uma bolsinha extra Ou levam em saquinho Comenta aqui Que eu quero muito saber Que eu sou super curiosa Então comente aqui Que eu Comente aqui Que eu quero saber Beijo E agora eu vou almoçar Porque se não Fofurice Eu No caso Ninguém deve estar entendendo Porque Por causa Fofurice Mas tudo bem Porque se não Porque se não Eu Porque se não Eu vou me atrasar Porque já estamos bem atrasados Um beijo E Olha o meu prato Tem batata frita Carne Ou frango Acho que é frango Não é frango mãe? Franguinho Arroz E aqui por debaixo Esse Coisa aqui maravilhosa Que eu amo Feijão Comenta aqui Se você gosta de feijão Ou se você não gosta Gente Tem que comer feijão Porque feijão É muito bom Faz muito bem pra saúde Porque tem ferro E arroz Tem carboidrato Então Se você misturar os dois Fica Ó Muito bom E aqui no meu prato Tem Uma Tem quatro cores Amarela Isso aqui Que eu não sei qual é a cor O branco Do feijão É Tá faltando um pouquinho De legume Mas tudo bem Ó Mas esse é o meu pratinho Então Agora eu vou comer E vou me despedir De vocês Um super beijo E esse é o vídeo Tchau Então Esse é o vídeo Até amanhã Para o Big B Bro Big B Da Duda Ou Big Brother Da Duda Então Um super beijo Tchau